Um jovem foi preso também aqui na cidade de Londrina, a acusação contra ele é de receptação, ele estava com uma moto furtada. Wesley Pires, conhecido como Chiru, de 20 anos de idade, foi abordado pela polícia, empurrando a motocicleta na rodovia Carlos João Strass. Após a averiguação, foi constatado que a moto era furtada. A moto foi furtada na última sexta-feira, na zona leste da cidade, Jardim Ideal, na rua Mármore, em frente à residência da vítima. Ela tinha acabado de chegar do serviço para almoçar na sua casa. Em menos de meia hora, a moto já não estava mais lá. A moto vai ser entregue à porta do DP e as autoridades competentes, ou seja, a polícia judiciária, vai fazer com certeza contato com o mesmo, onde vai ficar muito feliz por ter seu bem aí devolvido. Agora o suspeito disse que pegou a moto emprestada e não quis falar de quem era. Sim, agora ele vai ter que prestar depoimento junto às autoridades para ver qual é a real situação. O dito pelo não dito falou aí que havia pego a moto emprestada, mas vamos ver aí, segundo o delegado, qual que vai ser a responsabilidade imputada por tal crime. Chiru garante que não sabia que a moto era furtada e, apesar de ter diversas passagens, chorou ao falar conosco se declarando inocente. Não era minha, não, era um colega meu. Aí ele deixou eu andar, eu fui e andei. Eu não sabia que era roubada. O subjeto disse que era roubada, eu não tinha nem pegado para andar. Eu não mexo com nada de errado. Eu trabalho, tem dois filhos para se tentar. O que você faz? Trabalho de servente. Tem passagem pela polícia? Ah, tem. O que você fez já? Ah, eu estou... Caiu de novo, hein? Não tem nem como falar. É parado com a vida, mano? Trabalhando e acabou se envolvendo agora, pegando essa moto. Precisa pegar a sua roupa jogar um futebol, mas... É que você nem fugiu na hora que foi abordado, achou que estava de boa mesmo. Lógico que não. Fugiu para quê? Eu não devo nada. Quem não deve, não teme, não é? Então, devia, eu parei e pronto.